Eu vou bater um papo com o senador Sérgio Petecão do PSD e com o deputado federal Gladysson Cameli do Partido Progressista. O tema PEC dos Soldados da Borracha tem ocupado o noticiário local e nós vamos aprofundar ainda mais esse tema no programa de hoje. Você sabe que no Senado foi aprovado o relatório na última quarta-feira, modificado o relatório do senador Aníbal Diniz, que previa, neste caso com as modificações, dois salários mínimos de pensão, como já está hoje, e o reajuste com base no salário mínimo, além do abono do pagamento de uma indenização de R$ 25 mil. Para os deputados de oposição, para o senador Sérgio Petecão, isso não foi bom para os soldados da borracha, porque eles poderiam lutar, inclusive os senadores e deputados, para que o primeiro projeto, o de Aníbal Diniz, o primeiro relatório na CCJ, fosse aprovado. Mas aí surgem vários questionamentos. Será que a matéria não voltaria a estaca zero? E os seringueiros, os soldados da borracha teriam muito mais tempo para esperar, muitos deles já no finalzinho de suas vidas. O que é melhor para os soldados da borracha? Esse é o debate de hoje, aqui no Gazeta Entrevista, além de outros temas políticos. Senador, boa noite. Boa noite, Alan Rick. É um prazer estar aqui mais uma vez, neste seu maravilhoso programa, que tem uma audiência maravilhosa. E hoje, eu estava no programa ao vivo, lá em Sena Madureira, no programa do meu amigo Sorriso. Ele tem um programa de rádio. Sorriso tem muita audiência lá em Sena Madureira. É uma audiência maravilhosa. E ele me perguntou, nós estávamos exatamente discutindo sobre o soldado da borracha, a perpétua, eu estava no estudo lá, a deputada perpétua, foi um programa legal, porque eu acho que isso é que é legal. Ontem a perpétua esteve aqui, teve a oportunidade de colocar a versão dela. E hoje? E você nos abre a oportunidade para que nós possamos também estar colocando a nossa versão, a verdade dos fatos. E aí, depois, o telespectador, a população, avalia de que lado está a verdade. Eu, nesse debate, eu assumi um compromisso comigo mesmo, com a minha consciência, de falar só a verdade. Eu, sinceramente, eu tenho conversado com as pessoas, com os amigos, tenho conversado com o sindicato. E sinto, Alain, que já existe até um desânimo por conta desse nosso soldado da borracha. São pessoas com idades elevadas, são pessoas que gostariam muito de ter esse benefício em vida, e a maioria dessas pessoas já faleceram. Então, o meu propósito agora, Alain, é não deixar que essas pessoas sejam enganadas. Esse foi um compromisso que eu assumi comigo mesmo e com a minha consciência. Deixa eu dar uma boa noite aqui também para o deputado Gladysson Cameli. Boa noite, deputado. Boa noite, Alain. Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Uma satisfação poder estar aqui nessa noite de hoje, aqui com você, no programa Gazeta Entrevista. Parabéns. Obrigado, deputado. Vamos aos fatos. Como falei na última quarta-feira, no primeiro relatório, aprovado na CCJ, de autoria do senador Acriano Aníbal Diniz, a pensão proposta mensal e vitalícia aos soldados da borracha seria fixada no valor equivalente à de primeiro sargento das Forças Armadas, o que dá hoje R$ 3.789,00. A correção monetária dessa pensão seria pelos mesmos índices aplicados aos benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social. Esse era um aspecto que os soldados da borracha buscavam também a mudança para que o índice aplicado fosse o mesmo do salário mínimo. Porém, o relatório de Aníbal Diniz era um relatório que, na opinião de todos os deputados e senadores, era o que melhor atendia os soldados da borracha, porque lhes daria uma pensão de quase R$ 3.800,00 mensal e vitalícia. No entanto, com a pressão do governo federal e a emenda da senadora Glaze Hoffman, houve o reajuste para menor, para a volta aos dois salários mínimos e aí sim, com o benefício do reajuste pelo salário mínimo também da pensão dos soldados da borracha. Começar aqui com o deputado Gladson. O deputado Gladson e o senador Petecão estiveram presentes naquela votação, mas o deputado Gladson acompanhou a matéria na Câmara. Quando ela saiu da Câmara e houve aquela possibilidade do recebimento de uma indenização de R$ 25.000,00, deputado, alguns soldados da borracha comemoraram, disseram, poxa, vamos receber uma indenização e vamos ter aí a possibilidade de usar esse dinheiro para pagar um financiamento, para comprar uma casa, uma casinha, arrumar, reformar, etc. Muitos comemoraram, mas outros não, disseram, não é muito pouco. O que nós queremos é o primeiro relatório da deputada, então deputada Vanessa Graziottin, que equivalia a sete salários mínimos. O senhor que acompanhou a matéria na Câmara e depois no Senado, como é que o senhor viu o transcorrer de todas essas mudanças na matéria? Com muita preocupação, Alain. Primeiro porque não tinha um acordo com o sindicato e com todos os soldados da borracha. E estava uma forma que eu estava acompanhando com muita precisão, que estava querendo politizar a situação. Mas quando começou a campanha para escolher o novo presidente da Câmara dos Deputados e a mesa geral da Câmara dos Deputados, tinha um acordo proposto pelo então primeiro secretário, o deputado Márcio Bittar, juntamente com o compromisso com o presidente Henrique Alves, de pautar essa matéria, tendo em vista que é o interesse de toda a bancada da região norte e do Brasil, onde temos os bravos guerreiros soldados da borracha, da pauta. Então, houve esse compromisso do Henrique Alves de pautar. Esse foi o primeiro fato. Quando foi pautada, eu tinha preocupação porque não era corrigido de acordo com o valor do salário mínimo. Começaram a fazer assembleias. Aí pressionaram e colocaram para marcar a data da votação e votaram. Quando foi, e até ao mesmo tempo, eu quero até provar aqui para você, Alain, disseram que eu tinha sido contra algum relatório. Mas no dia 5 do 11 eu estava presente na sessão e o meu voto foi, sim, favorável à PEC dos Soldados da Borracha. Já para você. Quando veio para o Senado e que o senador Aníbal Diniz fez a sua proposta na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República, a qual eu faço também parte como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, o senador propôs o valor de R$ 3.789 corrigido com o valor do salário mínimo, tendo em vista e a indenização de R$ 25 mil. Foi para a pauta e entraram em votação. A primeira senadora Gleice, uma semana anterior a essa votação, tirou de pauta. E começamos a fazer a pressão política em cima para que os senadores da República, eu fui para cima do meu partido, conversar com os cinco senadores do meu partido e os que compõem a CCJ do Senado, colega do senador Sérgio Pettecão, para tentar sensibilizá-los que eles tinham que aprovar o então relatório do senador Aníbal Diniz. Esse que daria direito de R$ 3.789 mensais ao soldado da borracha, mais a indenização de R$ 25 mil. Seria o cenário perfeito a aprovação do relatório primeiro de Aníbal Diniz. Porém, na prática, não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Mas aí, vamos ver, eu seguindo uma orientação do presidente dos sindicatos, de uma assembleia que esteve aqui em Rio Branco, se não me falha a minha mão, sábado retrasado, para que entraram nesse acordo e eles aceitaram essa proposta. Então, qual é a minha obrigação como deputado federal e representante da população no Congresso Nacional? Tentar realmente sensibilizar os senadores do meu partido que entrasse num acordo. O senador Sérgio Pettecão, que representa muito bem o nosso Estado no Senado Federal, tentou convencer seus colegas que mantivesse o relatório a qual apresentassem pelo Aníbal. Mas, num acordo e numa pressão política que houve no dia da votação, o Aníbal voltou, entrou, acatou uma emenda da senadora Gleice, diminuindo o valor de R$ 3.789 para R$ 1.448, a qual eu fui totalmente contra, porque não atendia as necessidades e os anseios deles. Agora, vamos lá. Nós sabemos que uma votação, principalmente quando existem tantos interesses em jogo, há uma pressão do governo, uma pressão em cima de sua bancada para que o governo vença a queda de braço, senador. E na Câmara foi desse jeito. Na Câmara, quando entrou o relatório final, foi justamente semelhante ao que foi aprovado agora. dois salários mínimos, mas não tinha o reajuste com base no índice do salário mínimo. Senador, a minha pergunta é, era possível manter o primeiro relatório de Aníbal Diniz ou, com toda a pressão do governo federal, seria impossível e acabar atrapalhando a vida dos soldados da borracha? Alain, eu penso assim, eu acho que esse tema, soldado da borracha, ele já vem aí desde 2012. Que, na verdade, voltar um pouquinho do tempo, o que foi apresentado foi a proposta da então deputada Vanessa, que é do PCdoB, que foi a PEC 556. 556. Foi a original. A original, da qual, depois de todos esses anos, depois de 12 anos lá na Câmara, a deputada perpétua foi relatora e apresentou aquela proposta, que era os sete salários mínimos. E esses sete salários mínimos, isso aqui virou um carnaval. Isso foi na eleição, acho que na eleição passada. Eu conheço amigos meus, soldado da borracha, amigos de familiares, inclusive familiares meu, que chegaram a gastar, fazer compromisso com aquela propaganda que foi feita aqui no Acre, que o nosso soldado da borracha iria ganhar sete salários mínimos. Isso eu estou falando porque isso é público. Eu lembro quantas vezes eu via perpétuo dizer na televisão que o soldado da borracha iria ganhar sete salários mínimos. E daí, eu fiquei muito triste, porque eu acho que nós temos que dar um basta. Nós não podemos, a todo custo, tentar querer tirar proveito político dessa situação. São pessoas que já estão com a idade avançada. Eu, ontem, lá no centro da cidade, me entregaram esse panfleto. Esses são contra o soldado da borracha. O que é que tem a ver o Márcio Bittar com isso? O que é que tem a ver o Goulartes com isso? Não tem nada a ver. Esse debate foi lá no Senado. Eu, o Luziel, que é o presidente do sindicato, pediu para que o deputado Goulartes se dirigisse até o plenário da Comissão de Constituição de Justiça, para que ele sensibilizasse os parlamentares do PP e votaram com uma proposta, que é a proposta, a proposta que nós defendíamos era a proposta não nossa. E aqui eu tenho que fazer justiça.